Do dedo a viola e Paulo Macião, perfilha de Alberto Domínguez e Altemar Dutra, sofre, sofre, a tua dor resignadamente, sofre, como eu sofri ordinamente, sofre, e a dor vai ensinando a gente amar, eu te ia querer ver, a ver, o amor é quem te amou, querida, desde o menor chás, o adorei, esquecido da própria vida, perfilha, mandaste em troca, não esqueci das rosas, das orquídeas e das teotetas, que dava-te, distraída do ambiente luxuoso, em que sempre vivias, tu não deixaste que murchassem minhas flores, meu corpo e de fantasias, agora, que adoras a quem te mavoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Sofre, a tua dor resignadamente, sofre, como eu sofri por ti também, sofre, e a dor vai ensinando Sofre, a tua dor resignadamente, sofre, como eu sofri por ti também, sofre, como eu sofri por ti também, sofre, e a dor vai ensinando a gente, Sofre, a tua dor resignadamente, sofre, o amor é quem te mavoa, perdoa pelo bem que eu sofri por ti também, sofre, e a dor vai ensinando a gente, Meu boqui de fantasias E agora Que avalas a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz 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 E saí do ambiente luxuoso Em que sempre vivias O deixou-te que murchassem minhas cores Meu boqui de fantasias E agora Que avalas a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Perdoa e serás feliz 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 Feliz